Música Olá, eu sou Ravindra Srinque, professor Raja Pora Tecnic Mãovidhya Lajmir. Hoje o nosso trabalho é o Furniture. Metal e Furniture e Wooden Furniture . Esse é o Spacing Material do rupo também. O que é o que você faz é o que você faz? O que você faz o que você faz? O que você faz o composto e o composto e o que você faz? na parte da parte da parte da parte do que seja feijado é isso que a parte da parte da parte do que esse momento em que você fará não takim é que a gente acaba de estar feliz agora a parte do que a fazer de que você estava dizendo que com um espaço pra falar que se que o que vocês estão vendo olha para isso o que vai organisaremos com a ina o a Coma cast iron Steel and other light metals Ismãe یہ Pate a gaya que Rectangular piece Hotei Jocchi Lackadki Banho de O Almonium Caste iron Banho de O Steel Banho de O O Other Light metal Lois Light metal Co Hona Islí Ávshak É Tá Que Chase Pora Anávshak Group Se Pressure Ná Pada e o anastia group se bharia nao they are mainly used to furnish the compost matter for locking them up in a chase and filling up the large bank space یہ summa nita kia gama atem compost matter ko lock karne ke liye chase me اور joh 4 traf uska filling area large blank space usko fill karne ke liye they are 5x8 5x8 inch height are the made of the different thickness of multiple of pkms alagalag moutai ke hote aur alagalag pkms ki lambai ke bhi hote is mein pehli category joh hai wo hai wooden furniture they are the cheapest furniture available in a composing room the wooden furniture are made from a well seasoned wood and can be cut into any required size they are available in 3 sorry 2 3 4 6 8 10 and 12 mp kask thickness 3 2 mp 12 mp website ça the only disadvantage with food and furniture is that they make the form spongy if the use ि peso alone and are liable to better easily ao me Montana developer o melhor é que isso é o melhor. Essa é a maior coisa que é que você usa de maneira que você usa o que você usa o que você usa. O que você usa aqui é que você usa em um espaço para tomar um espaço para um espaço para que você usa. Mas um espaço que você usa ele que não consegue. Veja aqui em cima. Outro aqui em torno, a torno de esteja com essas essas coisas que são e aqui em torno de estas coisas. O que você usa? E eles são mais acúreis e precisas de dimension Hens used in work requiring consistent accuracy Estão muito precisados, Ele é feito em 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 and 12 mt and in various length between 4 to 45 picas جو moutai thi 12 m pica tuk thi 12 m pica tuk thi eo length kitnay lambay ho saktay length inki 4 picas se lekar 45 pica m tuk ki ye lambay inki horti the dimension of the metal furnitures are usually stamped on them jab abo hum yeh kharipte hai to samanitay isko jab dekha jaya to iske oopar jo dimensions hai wo iske kishi surface pere already stamp ki vhi hoti hai ki yeh jo aapke hath peh furniture hai yeh kitnay ehm ka hai or kitnay oski length they are not affected by the atmospheric changes yeh samasya lagdi wale furnitures meh thi humidity jyadha ho gai numi ho gai vata vuran mein ya jyadha dhup a gai yeh aysa space pere koj prabhav nahi pavta the matter of furnitures are very useful in book work and color work in matter of furniture ka bho jyadha useful pripiyok joh hai wo hai kitabhi kam meh kitabhi kam ko hap sami yun samajtay hai ki book composition book composition 100 page ke book 200 page book 500 page और color work jahan peh absolute registration ki avshaktah hai absolute registration ball work ka bhi farak a gya to color work meh arc arc ke dots na arc ke dots ins ka dots ka pata hini chalega kahan they are often used by the compositor as a gaze in the page make up chukki chukki inki dimension fix rheti ho dimension is stamp ho tia to kai compositor dvara is ka samanit te kai baar is kai gauge ke rup meh kai mahali jay 10 m ka mazer naap naaya to 10 m ka sida matter furniture lele liya woh us ke berabar yun to page make up meh bhi is ka kafi use kiya jata they are used in place of metal furniture because they are lighter in weight and difficult to damage in ko hum metal furniture ke is thahan use karen kia unse bhi halki ho ta hai or difficult to damage yani is damage honen ki sambhavna bhi kam hoti light metal furniture they are also accurate in size and not affected by the locking up and atmospheric changes jay metal furniture hain unki tarah yye bhot accurate hain size mein aur kis bhi tarah ki locking up se ya pressure se atmosphere changes se in par koji prabaho nahin kata they are also difficult to bend and burish in ka bend hona ya burish hona yye bhot muskil hain cast iron furnitures are made in 1 1 upon 1 half 2 3 4 5 6 8 10 and 12 m pica thickness and various standard lengths which standard length is normally this is 1 m 12 pica pahle we have made metal furniture wooden furniture minimum 2 m pica start this 1 m pica is next is interlocking steel furniture they are steel bar of 2 and 3 m pica thickness and have pica notches at both the end of to facilitate interlocking of the bar with one another this basically steel bars are made of various length between 8 to 42 m 2 m bar is women size length size 8 42 m pica 3 m bar are made in various length between 45 to 72 m pica rising by the 3 m m and 3 m they play an important role where the large blank space have to be filled up accuracy in the forms in ka mukhyat apriyog wahaan kia jata is from the form cover the form in form they save lot of the time in filling large bank spaces as only four bar required to make the skeleton a a a a a a a se divertir. O que é que é o que é? o 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